Todo mundo se inscrevendo aí no meu canal, Ieda Bittemcordoria. Eu falo, estou falando no mercado, inclusive agora sobre isso, porque todos estavam nas festas, né, discutindo aí da orgia, discutindo aí, mostrando exibicionismo do dinheiro da Ieda Bittemcordoria, da luxúria, nos hotéis de luxo, e eu vi tudo por aí, a senhora andando de lancha, né? Então, eu vi a senhora na lancha, andando de lancha e dando sorriso. Tudo isso está registrado e eu vi a senhora andando de lancha, né? Muito bem, a senhora já se divertiu, já andou de lancha, já comeu, já tomou seus drinks, não? Agora a gente está conversando que o ano 2024 está começando, então a gente agora vai falar e a gente agora precisa expor para vocês que agora parece que vocês estão normais, não? Eu penso que sim, vai ouvir meus vídeos, eu acredito que sim. Ieda Bittemcordoria é uma autoridade, Ieda Bittemcordoria é uma pessoa pública dentro dos Estados Unidos. E os senhores vão me respeitar sim, e vão fazer sim o que eu quero, certo? E eu vou fazer sim, e vai me respeitar, e vai devolver o que é meu, certo? Porque é assim, se eu for lá nos Estados Unidos e tirar de vocês qualquer pontinha, né? Olha, como por exemplo, vamos dizer, vai que não pagou a passagem do ônibus, né? Ou a passagem do Samuel, e aí imediatamente vocês vão reagir, certo? Gente, então eu estou aguardando aqui pessoas, autoridades aqui dos Estados Unidos vindo aqui na minha casa para conversar comigo, certo? E eu vou falar para vocês, já fui várias vezes ao consulado, pedi licença e paguei com o meu dinheiro. Gente, é muito dinheiro, todas as vezes, eu fui 12 vezes lá, todas as vezes eu paguei com o meu dinheiro. E fui pedir autorização. Mas como está escrito, vandalismo que vocês colocaram lá no computador, e eu até hoje não sei o que, qual a frase de vandalismo que vocês fizeram lá no computador, lá no computador, na embaixada. Então eu falo para vocês, eu paguei para entrar na embaixada, eu entrei e pedi licença, e eu entrei com as regras lá dentro. Mas vocês não fizeram isso e não fazem comigo, certo? E eu vou processar vocês por isso, por abuso, aqui na embaixada, dentro do meu país. Vocês fizeram abuso, fizeram mal para mim, tá? Por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tive um parente meu que teve uma situação de saúde lamentável, de câncer, tá? E foi retirado os seios. E essa pessoa, ela é minha parente, que mora há anos nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, quase 40 anos. E essa pessoa é casada com um médico americano. E essa pessoa, minha parente, pagou, olha só, eu vou contar para vocês, pagou o médico, pagou a universidade para ele, ela pagou a universidade para ele ser médico, certo? Então, eu estou falando para vocês que ela, minha parente, pagou o dinheiro do trabalho dela para ele terminar a medicina. E aí, eu vou dizer para vocês, ela tirou os seios e precisava urgente da Helena Bittencudoria, que é sua parente, para dar um suporte para ela. Mas veja bem como vocês são ordinários, como vocês são atrevidos, como vocês são do mal, vocês são vândalos, né? Então, aí eu fui ao consulado para pedir autorização, que eu precisava dar o suporte para a minha sobrinha, para a minha parente. Por quê? Nós tínhamos uma criança americana, que é filho de americano, e era uma criança americana, tinha apenas 3 anos de idade. E precisava de mim, do meu carinho, do meu amor, da minha atenção. E a minha parente também precisava de mim. E o que aconteceu? Ela teve que pedir correr no outro, a pessoa, e sair no... Quando eu não posso entrar nos Estados Unidos, por que não deu autorização para mim? Então, eu fiquei muito aborrecida, eu fiquei muito triste com isso. Eu precisava dar o suporte à minha parente, cuidar da criança americana que estava precisando de mim, minha parente precisando de mim, e o médico americano precisando do meu apoio, e eu não pude ir lá. Certo? Porque não conseguiam visto. Então, eu falo para vocês como vocês são, né? Eu falo isso, gente. Não pode, não pode fazer isso. E eu pedi autorização e paguei do meu bolso para entrar. Então, eu paguei do meu bolso. Como eu paguei e vocês fizeram o que fizeram comigo, eu vou processar vocês. Então, gente, eu não ameaço ninguém, porque eu sou uma mulher muito civilizada, muito inteligente. Mas eu estou respondendo o que vocês, americanos, estão fazendo com o IEDA, que tem com o DOI. Tá certo? Eu agradeço muito. Eu quero que vocês, todos, americanos, vejam esse vídeo. Coloquem esse vídeo em inglês. Tá? Porque eu estou no Brasil e eu preciso falar em português para que os brasileiros entendam que eu estou falando. E eu não posso fazer esse vídeo em inglês. Mas vocês aí, vai no Google e o Google vai fazer aí a translation para vocês. Vai passar em inglês para vocês. Eu agradeço muito. Não são todos os americanos que são uma peste, que são horríveis. Não são todos. Tem americanos maravilhosos, como esse médico aí. São pessoas maravilhosas. Tem sim, tem pessoas boas. Aqui tem, em qualquer país tem pessoas boas. Mas essas pessoas estão me fazendo mal, certo? Então, assim, gente, assistam o vídeo para que vocês entendam o que está acontecendo. Não é verdade? Eu amo os Estados Unidos. Eu adoro lá. Eu gosto de várias cidades. Eu trabalhei muitos anos. Eu trabalhei em várias empresas. Trabalhei na Toyota. Trabalhei na Gillette. Trabalhei na For Life. Eu amei todos os lugares que eu fui aí. E eu passei todo o meu tempo trabalhando. Não conheço o Times Square. Não fui em nenhum show. Não pude ir na biblioteca que eu queria ir. Não tive condições de ir. Porque eu trabalhava muito. Então, não pude. Gente, tem pessoas maravilhosas aí nos Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos, certo? Não estou dizendo que... Só essa máfia. Aqui no Brasil, eles falam máfia, né? Então, essa máfia está fazendo maldade comigo, certo? Eles são vândalos mesmo. Mas não são todos. E eu agradeço muito todo mundo assistindo o meu vídeo. Eita, Vita em Cordória. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá.